Todo ano eu faço pelo menos um ou dois vídeos sobre o quarto filme de como treinar o seu dragão. Afinal, esse filme é um dos mais esperados de todos. E quando eu digo todos, eu quero dizer literalmente do universo dos filmes. Quando a trilogia acabou, uma das perguntas que eu mais ouvi foi Vai ter um quarto filme? E todo ano chega pessoas novas aqui no canal e por isso eu sempre falo sobre o possível quarto filme. Certamente com esse tema, mas trazendo novas teorias em um formato de conversa mesmo. Até porque tanto quanto eu, vocês também querem muito saber se de fato vai lançar um novo filme. Então eu tô aqui mais uma vez pra falar desse assunto que até hoje as pessoas querem saber. Lembrando que esse vídeo tá sendo o último desse ano de 2023. E nada melhor do que fechar o ano com chave de ouro falando sobre como treinar o seu dragão 4, não é verdade? Bom, continue aí comigo e vamos começar. Tem muita gente que não sabe, mas a história da franquia foi inteiramente planejada. Sim, do primeiro até o terceiro filme. Onde o diretor Dan DeBlois e toda a equipe responsável sabia desde o início que seria assim. Aliás, em uma de suas entrevistas, o diretor confirmou que escreveu e planejou uma trilogia. Ou seja, como o próprio nome diz, a jornada do Solu se iria ser e foi, né, contada através de três filmes. Lembrando que isso em relação à história principal. Já que as séries foram produzidas e dirigidas por outros diretores. E então isso prova uma coisa. Essa franquia só tem três filmes porque o Dan DeBlois decidiu assim. Porém, o que a maioria de vocês não sabe e eu também não sabia. É que a DreamWorks pode simplesmente querer continuar a saga. Escolhendo outro diretor ou até mesmo outra equipe. E isso fica ainda mais em evidência quando a gente vê o lançamento de Kung Fu Panda 4. Que, por sinal, é um dos maiores sucessos junto de Como Treinar o Seu Dragão. Inclusive, isso foi o que aconteceu com Kung Fu Panda. Onde cada filme tem uma direção diferente. Bom, e por que eu tô falando disso? Eu só quero que vocês entendam que sim, tem chance de lançar um novo filme de Como Treinar o Seu Dragão. Pois o próprio Dan DeBlois disse que não vai continuar. Mas nada impede a DreamWorks de querer renovar a saga junto com outro diretor. Ainda mais agora que em 2025 terá um novo live action da franquia. Revelando que daqui a um ano os holofotes do cinema vão se virar novamente pra essa história. É claro que o live action tá contando com a participação do mesmo diretor. Mas isso querendo ou não é uma porta de entrada pra novos diretores que querem fazer um novo projeto. E quem sabe a partir desse interesse surja uma ideia. Que no caso seria um quarto filme. Um exemplo que vale a pena ressaltar foi a série Os Nove Reinos. Que teve seu lançamento lá em 2021 e atualmente foi encerrada com exatas 8 temporadas. Ela sinceramente foi uma aposta arriscada tanto pela proposta. Voltada a uma jornada completamente diferente da que nós conhecemos. Quanto porque simplesmente trouxe novos personagens em um universo que se passa nos dias atuais. Isso acaba revelando que a Dreamworks ainda não esqueceu a franquia e toda a repercussão em volta dela gerou uma faísca de esperança. Ainda mais agora que a comunidade inteira tá ansiosa pra ver como vai ser o live action. Será que vai suprir a expectativa da galera? Eu na minha opinião confio no Dander Blois e acho que sim. Ele junto com toda a sua equipe vão trazer algo surpreendente pra nós. Mas o ponto aqui é em relação a um possível quarto filme. Vamos supor que futuramente um novo diretor queira assumir uma continuação. Será que realmente ia dar certo? Afinal teríamos um lado bom e um lado ruim. O lado bom seria que a franquia seria renovada né? Já o lado ruim é o próprio fato da história ser dirigida por outra pessoa. E isso poderia resultar em uma jornada superficial ou até mesmo diversos furos no roteiro. Então eu acredito que não pode ser um tiro no escuro. Se caso um novo filme for planejado, teria que ser algo grandioso, totalmente pensado pra que não houvesse nenhuma falha. Pois do mesmo jeito que nós queremos uma continuação, também queremos algo que complete a história. E não simplesmente seja um filme qualquer. Mas enfim, eu acredito no potencial da DreamWorks e sei que ela não estragaria essa franquia. Por isso após o lançamento do live action, dependendo do retorno que eles tiverem, quem sabe não anuncie o tão esperado quarto filme. Pode demorar, mas não é impossível. Eu mesmo costumo falar que é 50-50. Ou seja, temos 50% de chance de lançar e 50% de não lançar. Por isso eu tenho um plano especial que eu vou compartilhar com vocês. A minha ideia é todo mundo ir lá no perfil da DreamWorks Brasil e mandar uma mensagem pra eles pedindo o quarto filme. Aliás, não custa tentar né? Brincadeiras à parte, voltando ao que eu tava falando, os holofotes do mundo vão se virar pra essa franquia. E será a hora perfeita pra que toda a comunidade se junte na esperança de uma continuação. Agora em relação à história, vamos teorizar um pouco né? E essa é a parte que todo mundo gosta. Se realmente tiver um novo filme, como será a história dele? Bom pessoal, separei aqui algumas ideias que eu pelo menos acharia interessante. Por exemplo, a junção dos dois mundos. Humanos e dragões juntos novamente, ainda mais agora que nós sabemos que o Soluço voltou para o mundo escondido. Revelando que mesmo depois daquele reencontro, os dois continuaram juntos de certa forma. Além de que seria muito legal ver todos juntos de novo. Outra ideia que eu acharia legal seria um filme mais voltado à nova geração. Contando um pouco mais da evolução dos filhos do Soluço. Ou até mesmo eles treinando com os dragões. E isso acaba levando a outro fator. Como por exemplo, destaque em espécies que por algum motivo nunca apareceram. Como o grandioso Asa Eterna que só apareceu nas HQs. Com certeza seria muito legal né? Ver ele de forma animada. Além de inúmeras outras teorias que tentam dizer como seria a história. Lembrando que nenhuma delas foi confirmada e são apenas ideias que eu acharia legal. Por isso, comenta aí o que você acha delas e escreve também a sua ideia. Como você gostaria que fosse a história? Bom, no mais eu gostaria muito de ver a origem do Banguela. Como ele se tornou o último e se realmente ele é o último? Já pensou um quarto filme mostrando a família dele, os últimos fúrias da noite ou até mesmo uma fúria da noite fêmea? Com certeza isso iria alavancar muito a franquia. Pois é o que todos querem ver. A mensagem que eu deixo é que não podemos perder a esperança. Lembra quando eu falei lá atrás que poderia lançar uma nova série? Então ela realmente lançou e com o quarto filme não vai ser diferente. Pode levar o tempo que for, mas existe sim uma chance bem no futuro de um quarto filme ser lançado. Pessoal, espero que tenham gostado desse tema. Como eu disse no começo, esse vídeo aqui tá sendo o último de 2023. E esse ano aqui foi um ano muito incrível pra mim em relação ao canal. Chegaram muitas pessoas novas e eu mudei muita coisa por aqui, tanto no formato de edição, nos próprios temas e bom. É sempre uma honra estar representando essa comunidade. Ainda mais com tantas pessoas que confiam em mim e gostam do meu trabalho. Muito obrigado a todos que sempre assistem até o final. A todos que interagem comigo aqui ou nas redes sociais. E obrigado até mesmo a todos que assistem sem comentar. Eu desejo então um feliz ano novo pra todos. Eu vou ficando por aqui, um abraço do FURIA e até ano que vem. E obrigado a todos que assistem com 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 a todos que